GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Há! Há! Senta na vinha, vai! Senta na vinha, vai! Aí! Há! Eu raleguei, meu baradão, a mulherada de Hachim, se rei. Eu raleguei, meu baradão, a mulherada de Hachim, se rei. Eu raleguei, meu baradão, a mulherada de Hachim, se rei. Mulherada já chegou se rebolando. Chama a vinha, vem, 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 vem. O saponeiro vai pra cara e dá uma metalinha. E a vinha rebolando, vai! E a vinha se engano, vai! E a vinha rebolando, vai! E vai, vem, 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 vem! E a vinha se engano, vai! E a vinha rebolando, vai! Senta, senta, senta no colinho do paio! Senta no vinha, tá! Senta no vinha, tô! Senta no vinha, tô! Senta, senta, senta no colinho do paio! Senta no vinha, tô! Bata apertura, vou diri. Sente, senta, senta no colinho do paio! A novinha, pra 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 cura Travesti no taridão Aumento o tonho A metaleira sobe Chama do solinho A novinha, pra pra cura O sento, sento, sento no colinho A novinha, pra pra cura O sento, sento no colinho O sento, sento no colinho Chama do solinho A novinha, pra pra cura O sento, sento no colinho Robertinho do taridão A gente conversa sem desabalar Solte o olhar E você tem no cabelo O sento, sento no colinho A roupa no chão A gente se gosta Como namorado É para cura como amante É um danço, ou um toninho A saída É um danço, sento no colinho O sento, sento no colinho É porque eu sou o sentino Que se ama O solter e apaixonado Pra mim pra você Com nosso jeito de amar É um danço, desabincado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar Enquanto se prende meu cabelo E roupa no chão A gente sem nós Tá querendo namorar E pra loucura de um amante Perguntando os poucos Quando eu saí Mas meu compromisso é no picante É música, é um pedido que se ama Por fazer apaixonado Pra mim vai ter feito Nosso jeito de amar É um romance que tá pegando Oh, 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 oh Oh, oh, oh Robertinho do Faridão E quando vem a hora do acervir Eu não sei o que falou E na hora da raiva Eu tenho certeza que você não pensou E meu raqueiro tá lá pra se aberto Sem se lembra pra me machucar Eu tô rolando seu desvio no chão Eu tá limpo pra me desenhar E meus carros vão as marcas Sobre a tua companhia de desarrumar E vem de acertar que você vai passar E vem lá E vem lá E meus carros vão as marcas Sobre a tua companhia de desarrumar E vem de acertar que você vai passar E vem lá E vem lá Eu não sei o que falou Eu não sei o que falou E eu não sei o que falou E porra que ele fala pra fugir Sem ser o medo pra me machucar O novo além do seu espírito de chão Pedalho em volta, a vida se acar E vou se arrumar, só pra ter um companhia de desarrumar E viria a cidade, você vai passar E vai, e vai, e vai E vou se arrumar, só pra ter um companhia de desarrumar E vou se arrumar, só pra ter um companhia de desarrumar Mas vamos gravar, sai, menino E quando eu queria, você não viu Agora é tarde pra voltar, não tiveram mais E quando você não é aqui Agora é tarde pra voltar, não tiveram mais E não vou morar E não vou morar Sem você aqui E não vou sofrer Sem você aqui Apaga o mundo do seu celular Apaga o mundo do seu celular E não tiveram mais Apaga o mundo do seu celular Apaga o mundo do seu celular E não tiveram mais E não tiveram mais E não tiveram mais Apaga o mundo do seu celular E não tiveram mais E não tiveram mais E não tiveram mais Apaga o mundo do seu celular E não tiveram mais Apaga o mundo do seu celular Apaga o mundo do seu celular E não tiveram mais Robertinho do Paredão Robertinho do Paredão Faz uma nossa aí A minha pecada é segura e a pecada é moral A sua vinha já chegou, cada vez que eu sou A minha pecada é segura e a pecada é moral A meu fim já chegou, cada vez que eu sou Eu já chamo, chama, chama Aluquiza a Deus, se chama, chama Chama, chama quer dizer A minha pecada é moral A minha pecada é moral Aluquiza a Deus E a pegada é segura e a pegada é moral A pegada é segura e a pegada é moral A novinha já chegou, a palavra esqueçou Chama e me quer dizer, o lambinho já chegou Robertinho do Claridão Eu era morador do Sardão, marca do calão da mula do Itaíô Mas eu moro na cidade, procurar melhor hora encontrou o amor Uma morena do chaveiro grande, com a estrutura dessa acabou O jeito que me roubou, a gente se encontrou aí no seu amor E uma doce me apaixonou, pela menina das tápias do doutor Você que encontra o nosso amor, não se preocupe nele, me desistiu E uma doce me apaixonou, pela menina das tápias do doutor Você que encontra o nosso amor, não se preocupe nele, me desistiu Eu era morador do Sardão, marca do calão da mula do Itaíô Mas eu moro na cidade, procurar melhor hora encontrou o amor Uma morena do chaveiro grande, com a estrutura dessa acabou O jeito que me roubou, a gente se encontrou aí no seu amor E uma doce me apaixonou, pela menina das tápias do doutor Você que encontra o nosso amor, não se preocupe nele, me desistiu E uma doce me apaixonou, pela menina das tápias do doutor Você que encontra o nosso amor, não se preocupe nele, me desistiu Mais uma da fé, menina das tápias do doutor Bem, robertinho, para então Chama, menina das tápias do doutor Podem arrumar as malas que eu te arrependo aqui Podem vestir a roupa que abaixa e gelando eu te assinei A minha família está de velha, podem ainda eu vou falar A partir de hoje eu vou ser minha mulher, eu vou tirar você do camaré A partir de hoje eu vou ser minha rapariga, você vai ser minha mulher da minha vida A partir de hoje eu vou ser minha mulher, eu vou tirar você do camaré A partir de hoje eu vou ser minha rapariga, você vai ser minha mulher da minha vida Pode arrumar as malas que eu me tirar Se eu vim daqui Pode investir em roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir Olhe, 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 olhe Vai desmbrar Olhe aí, deixa eu falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você da parede A partir de hoje você não é de uma parida Você vai ser minha mulher no dia A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você da parede A partir de hoje você não é de uma parida Você vai ser minha mulher no dia Ó o sucesso 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 Mais uma música da saída estourou Olha que eu vou pra vaguejado e vou levar você No caminhão Que raparinha do seu Vou pra vaguejado e vou levar você No caminhão Olha que eu vou pra vaguejado e vou levar você No caminhão Que raparinha do seu Vou pra vaguejado e vou levar você No caminhão Que raparinha novinha me falou Aumenta o som aí Aumenta o som aí Aumenta o som aí Olha que eu vou pra vaguejado e vou levar você No caminhão que raparinha do seu Aumenta o som aí Vaguejado e vou levar você No caminhão Que raparinha do seu Vou pra vaguejado e vou levar você No caminhão Se raparinha do seu Vou pra vaguejado e vou levar você No caminhão Agora o Parquei Raulro, proveiro, feijando Agora o Parquei Raulro pra mim Caminhão do Parquei Raulro, vc Robertinho do Palidão Mais uma nozada, viu? Jum! Jum! A bisabra novinho tá rolando o paredão Um pedinho, um pedinho rápido A bisabra novinho tá rolando o paredão Um pedinho, um isqueiro e um rango A bisabra no arábola que eu tô chegando É pra trocar no paredão A bisabra no arábola que eu tô chegando É pra trocar no paredão Bota uma pra mim, outra pra mim Quero beber, só quero menos abatona Pra mim, outra pra mim Quero beber, chama o nosso irmão Olha a pegada do rapê A bisabra novinho tá rolando o paredão Um pedinho, um isqueiro e um rango A bisabra novinho tá rolando o paredão Um pedinho, um isqueiro e um rango A bisabra no arábola que eu tô chegando É pra trocar no paredão A bisabra no arábola que eu tô chegando É pra trocar no paredão Bota uma pra mim, outra pra mim Quero beber, só quero menos abatona pra mim Outra pra pra lá tudo Quero beber, só quero menos abatona Chama o meu Bota um baratinho Se inscreva no canal do Youtube Robertinho Paredão RP Tchau, tchau Tchau